Saudações a todos que nos acompanham a partir desta plataforma, eu sou o Antônio e apresento-vos o resumo intitulado A Cooperação Internacional Angolana na Luta pelo Desenvolvimento Social do País. Angola é um país da África Austral com um poder econômico concentrado num espaço territorial de 1.246.700 km². Angola é um país em franco desenvolvimento a nível da África Austral e a nível dos Palots. Angola vem desde a sua existência mantendo relações múltiplas com os diversos estados no rol das relações internacionais. No entanto, estas relações múltiplas se constituem num jogo de relações que visam promover negociações, acordos e cooperações que resultem num plano de ação ao desenvolvimento global do território angolano em toda a sua esfera social, política e econômica. Quanto aos procedimentos metodológicos, consideramos a pesquisa, quanto à sua abordagem qualitativa. Quanto à natureza, consideramos a pesquisa básica e quanto aos objetivos, consideramos a pesquisa exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, consideramos a pesquisa bibliográfica e documental. Resultados e discussão. A cooperação internacional angolana, ao longo dos últimos anos, tem sido dirigida para o desenvolvimento social do país, onde o acúmulo do capital e do poder econômico tem sido mantido e sustentado nos pactos das relações múltiplas que o Estado angolano mantém com os demais variados Estados do Universo. Assim, a realidade da política externa angolana joga-lhe para as cooperações, para as negociações e para as relações múltiplas nos seus mais variados setores do seu interesse, para fazer jus à economia mundial e ao acúmulo do capitalismo sustentado pelo fluxo do poder hegemônico da economia nos seus mais diversos setores. Este poder hegemônico constitui, assim, a soberania econômica do Estado angolano, que é mantida e sustentada a partir de uma visão estratégica, de uma visão inteligente sobre os seus interesses nas relações internacionais. Estas estratégias, estas visões estratégicas, têm a finalidade de alcançar o desenvolvimento social do país. Assim, este desenvolvimento de Angola passa pelo poder político. Este poder político que Fiore considera como o fluto, o estope. E para existir, ele precisa ser executado, precisa ser exercido, precisa ser produzido e reproduzido, de modo a criar de forma permanente o poder econômico. E isto é conduzido a partir de estratégias analíticas, políticas sobre a economia mundial. Pois é dentro destas análises, dentro destas análises, que se constroem potências hegemônicas que visam examinar a lógica das relações internacionais, a lógica do poder econômico, a lógica do poder capitalista a nível das relações internacionais. Assim, cabe ao Estado angolano e a qualquer outro Estado, a responsabilidade de orientar e traçar políticas economicamente satisfatórias e prudentes que visam projetar os inputs e os outputs dos seus interesses para a economia hegemônica e, então, criar a rede de contato, a rede de conexões para juntos cooperarem. E esta rede é sustentada numa questão que Pedro chama de estabelecer prioridades nas relações internacionais. Portanto, esse estabelecer prioridades significa fazer a análise e definir princípios que sustentam a negociação entre os Estados que cooperam. Por outro lado, é por meio delas que se maximiza os ganhos e se prevê os demais aspectos da negociação internacional ou da cooperação que os Estados mantêm. Por outro lado, os Estados buscam maximizar os seus ganhos reduzindo as suas pernas. E isto significa analisar e olhar a importância dos impostos e dos aportes da realidade econômica de cada Estado cooperante. E isto projeta os seus interesses para o poder hegemônico na economia mundial. Assim, todos os poderes sombrados na economia são e serão sempre expansivos. Por quê? Porque visam criar uma política de instalação da sua rede de contato, a expansão das suas visões, das suas estratégias para a maximização das suas redes de contato e firmar relações múltiplas que tragam desenvolvimento. Assim, a economia é mantida a partir desta visão integradora, desta visão analítica que procura analisar os percursos da economia, os processos comandativos de bens e serviços nas relações internacionais. E isso é o que Duques chama atenção no sentido de analisar o caminho percorrido pelo capitalismo, de modo a designar o que é fundamental para se manter as relações. e isto implica trazer necessidades e interesses que se fundamentam nos interesses, que eles sejam individuais, que eles sejam não-governamentais, que eles sejam estatais. Por quê? Porque os imputos e os atitudes são fundamentais para se pensar a economia de mercado. Angola faz isso guiando o seu olhar para os interesses do desenvolvimento social, fazendo uso destes três elementos, que são os atores governamentais, os atores não-estatais, os atores estatais e os atores individuais, de modo a construir a sua economia de mercado. E como considerações finais, entendemos nós que a cooperação internacional angolana é hoje conduzida para esta perspectiva de diversificação de economia, onde o foco é impor as suas estratégias para chamar o investimento que traga consigo o poder econômico. Por outro lado, o Estado angolano se impõe, a partir das suas exigências, a partir do seu poder de fluxo, criar estoques que maximizem a economia angolana. Aqui são as nossas referências, algumas delas, e estendemos os nossos agradecimentos ao FUNHART e ao UNILAG. Obrigado. 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 Obrigado.